O número de produtores de leite no Rio Grande do Sul caiu 60% nos últimos oito anos. O valor pago pelo litro aos produtores e problemas na gestão das propriedades são vistos como os principais motivos para as baixas rentabilidades e para a desistência da atividade. O 11º dia de Campo do Leite mostrou que aplicar tecnologias e fazer ajustes na gestão financeira e zootécnica pode tornar a produção de leite mais eficiente. Veja mais na reportagem a seguir. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de leite do Brasil. Em 2023, foram produzidos mais de 3,8 milhões de litros nos 33 mil produtores do Estado. Oito anos atrás, os dados apontavam 84 mil estabelecimentos com produção de mais de 4,2 milhões de litros. Um dos motivos para essa redução é o aumento da importação do leite, principalmente da Argentina e do Uruguai, que reduziu o preço pago aos produtores. Mesmo com essa diminuição, a produção se manteve relativamente estável. Os produtores que continuam na atividade estão investindo em técnicas e em novas tecnologias para qualificar a produção. Mas, segundo os especialistas, a eficiência ainda precisa melhorar. Então, o nosso trabalho, sempre em parceria com a Embrapa, tem sido em levar a estes agricultores tecnologias que façam com que eles tenham um melhor desempenho na propriedade. Dentro de produção, reprodução, cria, recria e dar ao produtor condições de renda, melhoria de vida, que é o que a gente quer. Um diagnóstico do programa Leite Seguro, junto aos produtores da região, apontou que existem problemas de gestão dos recursos financeiros e zootécnicos. Qualificar a gestão é outra ação que pode trazer estabilidade financeira para o produtor. Então, nesse sentido, o dia de campo vem contribuir porque o produtor precisa ter mais eficiência no seu sistema de produção para poder produzir com menor custo e ter maior sustentabilidade. E, com isso, ele poder continuar se mantendo na atividade leiteira. Oito estações abordaram assuntos ligados à cadeia produtiva, com o foco em gestão, eficiência e sustentabilidade. Uma delas foi destinada exclusivamente para a administração dos recursos da propriedade. Crescimento animal, controle sanitário e reprodutivo, acompanhamento de produção e reprodução, fluxo de caixa e controle financeiro foram alguns exemplos de índices apresentados que precisam de acompanhamento constante. A soma dos índices formam indicativos. E, com esses indicativos, a tomada de decisão é mais assertiva, diminuindo o risco de prejuízo. Isso tudo reflete na renda do produtor. Afinal de contas, é necessário ter um resultado financeiro produtivo para o cara se manter e se reproduzir na atividade. E, para isso, ele tem que ter o domínio sobre as informações da sua atividade, do estabelecimento rural leiteiro, em função da complexidade que é o sistema de produção de leite, onde a gente trabalha com solo, com produção de alimentos, com animais de várias categorias e com gestão, capacidade de administração dessa atividade. Ainda com foco em gestão, também foram apresentadas estações sobre resistência antimicrobiana, fazer uso racional do antimicrobiano, nutrição animal, compor uma ração de alto desempenho, cria e recria de animais, do intervalo entre os partos anteriores e o desejado, e cultivares forrageiras da Embrapa. E, para o bom desempenho das pastagens, esta estação buscou chamar mais atenção para o solo. A produção do leite começa pela alimentação animal. O manejo do solo é uma etapa importante da produção para ter pastagens de qualidade. É a primeira vez que uma estação como esta aqui, focada no manejo do solo, é apresentada no dia de campo. Fazendo um manejo adequado das plantas de cobertura do solo, nós vamos garantir não somente a conservação do solo e da água, mas também uma quantidade suficiente de matéria seca e comida para os animais. Neste experimento, foram apresentados três níveis de cobertura do solo. O pesquisador simulou a chuva e mostrou que a prática evita a perda de água e de nutrientes. Que essa água permaneça no solo reservada para quando a planta necessitar, quando houver um período de falta de chuva, essa planta possa aproveitar essa água que está lá presente nos poros do solo e que essa água resulte em uma maior produtividade de forragem para que o gado tenha uma maior produtividade de leite. Mas, com maior umidade no solo, é preciso prestar atenção no manejo dos animais. Esta outra simulação demonstrou que a entrada para pastejo nessas condições pode compactar o solo e isso prejudica o desenvolvimento das pastagens. Conforme vai aumentando a umidade, a compactação vai aumentando, a intensidade da compactação vai aumentando. Este professor de engenharia hídrica da Universidade Federal de Pelotas explica que, além das ações individuais para a conservação do solo e da água, gestão e conhecimento regional são importantes para resultados mais efetivos. A gente também precisa pensar a nível de base hidrográfica. Então, pensar no vizinho, no agricultor, no meu vizinho, que ele também aplique práticas de conservação do solo e da água, porque está tudo conectado, a água está conectada, o rio está conectado. Então, se em termos de base hidrográfica, todo mundo fizer, adotar práticas de conservação do solo e da água, então eu vou ter uma bacia de boa qualidade, uma bacia hidrográfica de boa qualidade, onde o solo tem boa qualidade, onde a água dos rios tem boa qualidade. Então, a gente precisa pensar de forma integrada. Uma outra estação mostrou as estruturas e os cursos promovidos pelo Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. O CETAC busca qualificar a mão de obra e incentivar os jovens a darem continuidade às atividades rurais. Nós precisamos do jovem no campo. E para o jovem estar no campo, ele tem que ter diminuição da penosidade. Ele tem que ter energia elétrica, ele tem que ter informática, ele tem que ter educação. Em visita ao Laboratório de Qualidade do Leite, ainda foi possível conhecer algumas análises disponíveis ao setor produtivo. Ao todo, participaram do dia de campo cerca de 650 pessoas. O evento foi realizado pela Embrapa Clima Temperado. A gente tem que se organizar para a defesa dessa cadeia produtiva tão importante. Co-realização da Emater RS Ascar e apoio da Ufipel, Copar, Sicred e Afubra.